Pessoal, vamos falar sobre a juíza lá de Brasília que decretou extinta a punibilidade de Lula. Ela não apenas não aceitou a denúncia, como declarou a extinção de punibilidade. Ou seja, acabou. O Lula não vai ser mais condenado por esses crimes. Mas isso quer dizer que ele é inocente? É isso? Vamos entender essa história, por que ela tomou essa decisão e o que isso muda para o futuro. Essa notícia foi sugerida por Albert Júnior, Talibãs da Pisadinha Sucesso Explosivo, Gauti Danconia, Minuteman BR e mais um monte de gente que sugeriu a notícia. Eu agradeço a todo mundo que sugeriu a notícia. Agradeço a você também que está assistindo o nosso vídeo aqui. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a gente ficou sabendo ontem, no domingo. A decisão foi tomada, na verdade, no sábado, dia 21. A juíza de Brasília rejeitou a denúncia e declarou extinta a punibilidade do Lula e de mais um monte de gente nesse processo do sítio de Atibaia. Só para a gente recapitular essa história toda. O Lula estava sendo acusado em quatro processos na 13ª Vara. O primeiro processo era o apartamento no Guarujá. Ele já tinha sido condenado em várias instâncias, até no STJ. E o segundo era do sítio de Atibaia, que era esse daí. Ele também já tinha sido condenado até a segunda instância. E haviam outros dois processos que estavam em andamento. A questão da sede do PT e tinha mais alguma coisa dos imóveis, não sei o que lá. Mas nem chegaram a ser julgados pelo Moro, no caso. Pois bem, ele chegou a ser preso por isso. Coisa e tal, em determinado momento, o STF resolveu soltar o Lula. A gente já contou essa história porque, politicamente, eles quiseram fazer isso propositalmente. E, de fato, vestiram a camisa e ignoraram tudo e soltaram ele duas vezes. A vontade era tanta de soltar o cara, queriam tanto garantir que ele estava não só solto como elegível, que quebraram a própria justiça duas vezes. Primeiro, dizendo numa decisão totalmente estapafúrdia que os processos todos teriam que ser julgados em Brasília, não na vara de Curitiba, o STF teve inúmeras situações para avaliar a competência da vara de Curitiba e sempre ressaltou que a competência era a 13ª vara de Curitiba. No entanto, do nada, o Fachin tirou da cachola dele uma hermenêutica 5D lá e disse que era Brasília agora. E, com isso, o Lula estava solto porque recomeçavam todos os processos do zero. Mas, isso daí, em tese, se recomeçassem só os processos do zero, isso era uma coisa menos pior. Porque, de novo, Lula ia ser solto do mesmo jeito, não tem condição. O que aconteceu aqui teria acontecido com qualquer uma das duas alternativas. Mas, as provas produzidas ao longo do processo, todos os atos produzidos no processo, continuariam válidos. Eles só teriam que ser ratificados pelo Ministério Público de Brasília e pelos juízes de Brasília. Então, o juiz de Brasília poderia olhar um documento que o Sérgio Moro fez lá e falar Olha só, tá ok, o que ele fez tá válido, então segue o jogo, é isso daí mesmo. Então, rapidamente, poderia se chegar novamente numa condenação. Não, não seria capaz, isso seria muito difícil de acontecer, porque mesmo isso não é algo que é rápido em termos de justiça, mas é alguma coisa que seria pelo menos factível. Mas, além disso, o STF também declarou a suspeição do Sérgio Moro. Isso quer dizer o quê? Que toda decisão que o Sérgio Moro tomou no processo, e isso inclui as decisões que ele tomou na época da investigação do processo, porque, lembra, o processo judicial, o processo criminal brasileiro tem uma fase inquisitorial, que é o inquérito, que é a investigação, foi feita pela Polícia Federal, a Polícia Federal fez as investigações lá do Lula, viu as contas bancárias e coisa e tal, e nessa investigação, em vários momentos, por exemplo, pra quebrar o sigilo bancário, a polícia tem que pedir ao juiz a quebra do sigilo bancário. Então, a Polícia Federal pediu ao juiz, que era o Sérgio Moro, pra quebrar o sigilo bancário, e o Sérgio Moro deu lá o chamegão dele lá e permitiu a quebra do sigilo bancário do Lula. Por exemplo, estou dando um exemplo, tá? Então, várias ações desse tipo durante a investigação foram tomadas com o apoio do Sérgio Moro, com o aceite do Sérgio Moro. E todos esses atos agora se tornam inválidos, agora não, se tornaram inválidos no momento que o STF determinou que o Sérgio Moro era suspeito. De novo, foi uma decisão absurda, eles tiveram inúmeras oportunidades de julgar se o Sérgio Moro era suspeito antes, já haviam negado isso antes, mas do nada resolveram que era suspeito agora e que precisava liberar o Lula de qualquer jeito. Então, o que aconteceu foi isso. O fato é, essa decisão que a gente está vendo agora é uma decisão que foi tomada pelo STF, na verdade. Essa juíza, tudo que ela fez foi, olha só, o STF não me deixou alternativa, eu tenho que fazer isso, não tem alternativa. Porque, repara, o que aconteceu então? Cada decisão na fase de investigação do Sérgio Moro, enquanto estavam investigando o Lula, sendo a investigação judicializada ou avaliada pelo Sérgio Moro como juiz garantidor, elas foram anuladas pelo STF. Então, o que aconteceu aqui foi justamente isso. O que a juíza falou aqui foi o seguinte, o Ministério Público Federal recebeu esse negócio lá de Curitiba e falou, olha só, pra gente isso aqui tá ok. E ofereceu a denúncia. Eles tentaram fazer aquela linha. Se fosse só a movimentação de Curitiba pra Brasília, ela poderia aceitar essa denúncia, porque as provas que estavam na investigação continuariam válidas, não teriam sido descartadas. Mas o que ela falou aqui, em última análise, foi o seguinte, ocorre que, tendo sido tornadas nulas pelo STF, todas as decisões proferidas no curso da ação penal e da investigação, após decretada a suspeição suscitada pelo Lula, eu estou forçadamente prejudicada à justa causa apresentada por ocasião do oferecimento da denúncia originária. Ou seja, lembra? Aquela denúncia originária, ela foi feita com um monte de atos de investigação que haviam sido chancelados, que haviam sido aceitos pelo Sérgio Moro. O Sérgio Moro tinha aceito a quebra de sigilo telefônico, havia determinado a criação de testemunhas, um monte desses atos, ainda na fase de investigação, haviam sido feitos com o apoio de Moro. Então, isso tudo foi anulado. Em determinado momento, você termina um inquérito policial e você abre a denúncia. A denúncia, a coisa passa, então, a seguir o processo penal com legítima defesa, contraditório e etc. Então, ou seja, são essas duas fases. Anulou tudo, inclusive da investigação, o STF. O que o Ministério Público fez? Ele apresentou a mesma denúncia. O que a juíza falou? Olha só, você não pode apresentar a mesma denúncia. Porque o STF falou que aquelas provas que foram colhidas na investigação são inválidas porque foram colhidas com a assinatura do Moro. Foi o Moro que determinou a quebra de sigilo, que determinou a criação, busca e apreensão. Foi tudo autorizado pelo Moro. Então, embora essa investigação tenha sido feita pela Polícia Federal, como ela foi feita com o apoio do Moro, ela foi anulada pela decisão do STF. Teria que recomeçar tudo de novo. Quebrar de novo o sigilo bancário. Fazer novamente toda a parte de testemunha, a criação, iniciar tudo. Produzir todas as provas de novo para se chegar a uma nova denúncia. E aí sim, protocolar essa nova denúncia. E aí ela poderia ver se aceitava essa denúncia ou não. Então, repara. Essa decisão aqui não foi dela. Na verdade, essa decisão não tinha alternativa. Essa decisão foi, na verdade, do STF. Então, o STF que falou que as provas que o Sérgio Moro era suspeito, e as provas todas tinham que ser descartadas, teria que começar tudo do zero. Eu já falei pra vocês, naquela época, que no momento que se começou tudo do zero, acabou. Não ia ter chance. Não ia ter como isso chegar a tempo de fazer qualquer diferença. Ah, mas vai pra Brasília, vai poder avaliar tudo de novo, não sei o que lá. Não, não vai poder avaliar tudo de novo porque não tem tempo, porque tem a prescrição. E isso foi o outro ponto que ela colocou aqui. Da mesma forma, com relação a Luiz Inácio Lula da Silva, relativamente ao crime de corrupção passiva, não sei o que lá, não sei o que lá. As penas de 3, 4 anos, 3 anos e 3 meses, não sei o que lá, incide a prescrição em conformidade com o artigo 115 do Código Penal. Tem outros artigos aqui também. O que diz o artigo 115 do Código Penal? Ele diz que, tá aqui, ó. São reduzidos de metade os prazos de prescrição quanto ao criminoso. De novo, são reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era no momento do crime menor que 21 anos ou na data da sentença maior de 70 anos. O que que quer dizer isso? Primeiro, o que é prescrição? Prescrição é o seguinte, é o entendimento que se você cometeu um crime, mas o Estado demorou muito tempo pra julgar aquele seu crime, você tá livre, porque foi uma injustiça, você não pode ser culpado pela ineficiência do Estado, o Estado é ineficiente e aquele seu crime é prescrito. Isso faz sentido também na ética libertária. Eu fiz um vídeo sobre isso lá atrás, lá no Capso Clássico, falando sobre prescrição e decadência. Isso tem lógica também na ética libertária, porque o direito tem um fator tempo ligado a ele, que é muito importante. Então, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas o fato é esse, existe prescrição de crime. Se você cometeu um crime, ninguém te julgou, ninguém te sentenciou, ninguém fez nada. Daqui a 10 anos, quiserem te julgar, não podem. Na verdade, os prazos de prescrição, isso é confuso pra caramba, tem um monte de conta que tem que fazer, mas no pior caso, no Brasil, o maior prazo de prescrição de todos é 20 anos. Então, bom, desculpa, tem crimes imprescritíveis. Alguns crimes, genocídio, tortura, não sei o que lá, tem uns crimes aí que são imprescritíveis. Inclusive, parece que agora vai ser feminicídio e estupro, vão se tornar imprescritíveis também. Mas ainda não são, né? Bom, o que interessa pra gente? A maior parte dos crimes se prescreve, e prescreve em 20 anos, é o máximo tempo de prescrição. A gente tá falando aqui que o criminoso é maior de 70 anos, no caso, o Lula é maior de 70 anos, isso dá pra ele, veja, maior de 70 anos na data da sentença. A sentença, se acontecer, seria no futuro. Como ele já é maior de 70 anos agora, então ele já abrange essa regra, já reduz pela metade. Eram 20 anos, caiu pra 10. Os crimes, em tese, foram cometidos na época que o Lula era presidente, já faz mais de 10 anos. Então, no final das contas, já prescreveu esse negócio. Foi isso que ela falou. Repare que prescreveu há pouco tempo, tá? Prescreveu faz 10 anos, faz pouco tempo. O Lula foi presidente até 2010, não é isso? Até 2010. Então, prescreveu em 2020. Mas, já prescreveu. A verdade é essa. O STF, acho que fez um negócio, a conta certinha ali, né? Então, repare, não é que o cara tenha sido declarado inocente, tá? As provas colhidas todas lá no inquérito, tudo que foi feito ali, em tese, para o processo penal, ele é inocente. Acabou. Prescreveu, acabou o processo penal, ele não tem mais nenhuma coisa com a justiça. Isso quer dizer que ele não roubou? Não. Isso quer dizer que não importa mais pra justiça. Não quer dizer que ele não roubou. Ao contrário, o que tem de prova ali naquele processo, tem muita coisa que evidencia. Claramente que sim, ele foi culpado por corrupção. Ele fez... Tanto o sítio de Atibaia, quanto o apartamento do Guarujá, tratam mais do que claros que houve isso, houve corrupção, houve roubo por parte do Lula, né? Eu já falei pra vocês, do meu ponto de vista, esse negócio de corrupção nem é o problema do Lula. Eu acho que todo governo tem corrupção, é ilusão você achar que não vai ter isso. O objetivo do governo é roubar a sociedade. O governo é a corrupção. Então, assim, o governo é uma corrupção que se fantasia de coisas boazinhas. Então, não existe isso de governo sem corrupção. Ah, mas na Suécia... Meu amigo, na Suécia tem corrupção pra caralho também, você acha que não? Vai lá, dá uma olhada com calma no negócio pra você ver. Pode ser que eles disfarçem bem, mas no final das contas tem corrupção pra caramba também. Todo governo tem corrupção. Então, assim, essa parte de corrupção, eu nem me importo. O grande problema dessa história toda aqui é justamente ver o jogo político. O quanto a justiça brasileira simplesmente trocou todo e qualquer princípio jurídico, toda e qualquer lógica para liberar o Lula. É realmente uma coisa impressionante. Uma coisa realmente impressionante. E veja, o que eu tô falando aqui, o problema não foi essa juíza, que essa juíza aqui o que ela fez é o que ela tinha que fazer. Ela não tinha alternativa. O problema foi o STF. O STF sabia o que tava fazendo ali. No momento que eles decidiram aquelas coisas todas ali, eles sabiam que o Lula iria estar livre, que acabou a história toda de punibilidade pro Lula. E isso aqui também dá uma dica sobre os próximos processos. Porque tem outros processos que ainda não foi apresentada a denúncia em Brasília. Então, assim, ainda teria que ser Ah, mas tem a possibilidade? Não, não tem a possibilidade. Porque tem a questão da prescrição. Como eu falei, como tem a questão da prescrição, pode... Ah, mas então o Ministério Público vai refazer as provas todas, não sei o que lá, vai fazer uma denúncia bacaninha e vai apresentar quando? Já passou de 2020? Ele vai voltar no tempo e apresentar antes de 2020? Não vai. Então, se já passou de 2020, já prescreveu pro Lula, não interessa. Pode ter todas as provas de novo lá, bonitinhas, arrumadinhas, fazer a quebra de sigilo de novo, fazer a cariação de novo, fazer a investigação de novo, não adianta. Então, o ponto central aqui é, não é culpa da juíza, como é que é o nome da juíza? Poliana Kelly Macias, caramba, qual é o sobrenome? Pois é, mas não é culpa da doutora Poliana, ela não tinha alternativa nesse caso, ela tinha que fazer isso, a culpa nesse caso, quem corrompeu a coisa toda, quem estuprou o direito no Brasil, foi o STF, com aquelas duas decisões absurdas de mover a competência dos processos e declarar a suspeição do Moro. Realmente uma coisa absurda, de qualquer forma. O que isso muda daqui pra frente? É lógico que Lula vai usar isso daí pra dizer que é inocente. Olha, a justiça provou que eu sou inocente, mas meu amigo, não é bem assim não, tá? O que aconteceu ali é o que tá todo mundo sabendo, o partido do STF, o PSTF, é que entrou na jogada aí pra tentar livrar a cara do molusco criminoso. Não muda nada, porque na eleição o pessoal vai mostrar os fatos, vai explicar que ele chegou a ser condenado, que se não fosse o STF, ele tava na cadeia até hoje e o fato é esse. Não tem essa não. Juridicamente acabou. Mas na eleição, lógico que o nego vai usar esse fato. Agora, porém, tem um porém aí. Evidentemente que o STF vai dizer que não pode usar isso na eleição. Vocês sabem, né? Ah não, agora que acabou extinguir o processo pra ele, você não pode mais acusar ele de corrupção. Olha a jogada dos caras. Não tem problema. O nego sabe o que aconteceu, o nego sabe como colocar essa coisa de forma correta, mas esse negócio é complicado mesmo, viu? Não é brincadeira não. A jogada do STF, é o que eu falo pra vocês, né? Enquanto você tem um órgão que manda em todo mundo, é uma ditadura. O STF faz o que quer. A verdade é essa. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários pra você e pra outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir pra ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia pra falarmos aqui, é só ir no nosso site htps.uncap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.